Apple não terá que pagar danos morais coletivos por erro em iPhone 6, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia que chegou ao STJ estava relacionada à inserção do chamado erro 53 no aparelho iPhone 6, que inutiliza por completo o produto após a atualização do sistema operacional e afetou os consumidores que realizaram reparos fora da assistência técnica especializada. Em ação coletiva, o Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática pediu que a Apple fosse condenada a pagar indenização de 50 milhões de reais por dano moral coletivo e consertar sem custos os celulares prejudicados pelo bloqueio tecnológico, além de ressarcir eventuais despesas com reparos. O Instituto alegou que a empresa adotou prática abusiva e anticoncorrencial, com a finalidade de manter os consumidores dependentes dos serviços de reparo e reposição de peças que ela disponibiliza nas lojas autorizadas. Na defesa, a Apple sustentou que o bloqueio dos aparelhos teria decorrido de um mecanismo de segurança que produz incompatibilidade entre os números de série dos componentes originais dos aparelhos e eventuais peças não autênticas utilizadas em consertos por oficinas não credenciadas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que não ficou caracterizado dano moral coletivo, porque as falhas tecnológicas seriam previsíveis e os consumidores teriam ciência das peculiaridades do produto, não havendo, portanto, lesão injusta e intolerável a valores fundamentais. No STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que, de fato, conforme a jurisprudência do tribunal, o dano moral coletivo só será configurado quando a conduta antijurídica abalar de forma intolerável valores e interesses coletivos fundamentais. Nesse caso, segundo a ministra, foi possível concluir que o que se buscava na ação coletiva era a defesa de direitos individuais homogêneos. Apesar de ter sido afastada a obrigação da Apple de pagar indenização, a relatora acrescentou que o não reconhecimento do dano moral coletivo não retira a gravidade do evento, nem isenta a empresa de eventual responsabilidade por ofensa e direitos individuais homogêneos dos consumidores.